O Natal está chegando! Venha fazer suas compras na Jô Confecções! Aqui você encontra presentes pra todo mundo! Jô Confecções está com estoque renovado! Venha conferir a coleção incrível! Moda infantil e juvenil, blusas a partir de R$ 9,99! Conjuntinho a partir de R$ 19,99! Shortinho moletom R$ 19,99! Jô Confecções é uma loja especializada em moda feminina! Temos mais de 100 modelos! Moda pra balada, moda blogueira, saia short, jardineira, mais de 200 modelos de blusas, body, calça para todos os gostos, tudo com 10% de desconto em toda sua coleção! Parcelamos as suas compras no cartão de crédito! A família Jô Confecções deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Que Jesus continue abençoando sua vida! Jô Confecções! Rua Vitória Resende 2, Rua Principal dos Comércios! Jô Confecções!